Tchau, Alvo. Ah, mais uma coisinha. Seja simpático com a Fausta. Eu tenho a impressão que ela, pelo menos, está tentando mudar. Está querendo mudar. Eu estou acreditando nisso. É, você, para ser mais correta, devia dizer assim, cuidado com a Fausta. Sabe, porque eu preferia como a Fausta estava antes, entendeu? Porque agora, com essa nova tática dela, ela pode desencavar coisas muito piores do passado. Como o quê? Pode desencadear um processo muito pior. Posso ir embora tranquila? Você não está com raiva de mim? Eu jamais vou ficar com raiva de você, amor. Alô? Fausta? Alvaro. Não se case. Não se case. Não se case. Ele a fará infeliz? Eugênio é tão criança. Tia Fausta, me dê a outra chave. A senhora não pode sair do quarto. Ordens do doutor Lírio. Repouso absoluto. Você é tão bom comigo. Tão meigo. Vem. Eu chamei você aqui para esclarecermos certos assuntos de uma vez por todas. Tô aqui para escutar. Os outros não se deram conta, mas eu sim. Você falou de seu pai. Falei. E deixei uma carta com o senhor. Desta carta eu não sei nada. Mas conheci seu pai, sim. Homem correto. Dispenso elogios. Muito bem. Nós tivemos alguns encontros, sim. Relacionados ao trabalho das minas. Da construção das estradas que ligariam os portos. Portanto, pare com essas insinuações. Que eu desculpo. Pela sua pouca experiência com a vida. Mas que são capazes de atrapalhar muito nossos caminhos. Que bem ou mal vão de cruzar-se. Não é tão simples assim. É simples, sim, senhor. Foi você quem criou esta situação. Portanto, case-se com a Cristina. Cumpra o seu dever. Eu vou me casar com a Ana. E farei tudo. Tudo. O possível e o impossível. Para tornar uma mulher feliz na vida. Eu não vim aqui para falar sobre isso. Mas foi bom falarmos. Eu ajudei seu pai a desmascarar certos oportunistas. E tudo está escrito nesta carta. Que você mencionou. Mas eu manterei minha palavra. Manterei sigilo absoluto. E dou-lhe um conselho. Não mexa mais nesta coisa. Que poderá ter surpresas muito desagradáveis. Esqueça. Eu tenho informantes em todas as áreas. Manda e desmanda. Sem exageros. São posições que a gente conquista na vida... depois de dar muita cabeçada e quebrar muita pedra. Ana, que surpresa agradável. Já estou de saída. Só falta nós acertarmos essa questão da carta. Como ele disse, eu não sei nada dessa carta. De que carta vocês estão falando? Uma carta que eu deixei na casa da sua tia. Naquele dia que ele apareceu lá bêbado. Lembra-se? Devem estar lá. Eu posso procurar para você. Com licença. Foi ótimo, presidente, vindo. Ana, eu vou transformá-la na chefe de Nestor Barreto. Na semana que vem viajaremos juntos para Brasília. Contente-se? Eu já estou louca para ficar a par de tudo, Barreto. Você deve ter estranhado a presença do Luiz Fernando aqui. Eu o chamei. Para acabarmos uma vez por todas com esse clima de hostilidade. E ele? É duro na queda, mas vai ceder. Afinal de contas, nós vamos pertencer à mesma família. Não é verdade?